Em relação a essa questão de contratar ou não, fazer ou não, bolo. Me pediram lá se bolo fake é legal. Pois é, bolo fake. Pra quem não sabe, bolo fake é o bolo falso. Só legal frisar isso, é o bolo falso. O que é um bolo falso? Tem feito de EVA. Exatamente, existem maneiras de fazer bolo falso. Com EVA, com isopor, com papelão, com tecido, com papel. Várias maneiras bem legais de fazer bolo fake. É legal colocar ou não, tudo depende dos valores da pessoa. Dos valores que ela tem disponível de bolso e de valores que realmente... Nem todo mundo consegue confeccionar um bolo fake que tu vai ter que comprar. Às vezes esse bolo fake é caríssimo, dá o preço de um bolo que você vai comer na festa. Às vezes da comida toda que você vai oferecer. Então, só não podemos esquecer dessa questão do que você está disponível a gastar. Particularmente, eu acho bem legal um bolo bonito. Não vou dizer bolo fake, é um bolo bonito. Então, às vezes assim, a sua mãe está super empolgada, quer te dar um bolo de presente, ela faz um bolo delicioso. Mas não é um bolo que vai combinar com a sua decoração, combinar com o seu estilo. Que dá para botar velhinha em cima para cantar parabéns. Que vai fugir um pouco do que você está querendo fazer. Ótimo, aceita esse bolo. Vai lá na internet, procura em qualquer navegador. Pode falar Google? Pode! Pode falar Google? Pode! Não pode me pagar para outra cena. Vai lá em qualquer... Vai no Google. Vai lá no Google. Pesquisa no Google alguma coisa. Como fazer bolo fake? Passo a passo bolo fake. Pesquisa lá, você vai ter N10. E isso é uma coisa que eu acredito que por menor que seja o seu conhecimento artístico, você consegue fazer sim. Dá para montar. Dá para montar um bolo bem bonitinho, bem legal. Ou então assim, vou fazer um bolo todo branco. Sem nada. Ótimo! Não precisa de bolo fake e o bolo vai ser o bolo oficial da festa. Sim, pronto. Branco é neutro, gente. O pessoal acha que liga muito o bolo fake e aquela questão de bolo, né? Dois, três, quatro andares de bolo, né? Por quê? Às vezes a gente vê, vamos comentar aqui, às vezes a gente vê na internet uma festinha de alguém meio mega decorar daquele bolo maravilhoso, aí tu pensa, meu, também tem que fazer assim. Exatamente. E a gente já vai entrar logo nesse assunto que não precisa ser assim. Não precisa copiar para ser mega... Eu acho que a gente pode até meio que ir falando dessa questão assim de decoração. Agora é um assunto assim que vai dar, acho que no terceiro vídeo, mais ou menos. Fica sentada aí, não sai daí, vai ter muito mais coisa para falar. Gente, decoração, eu acho uma coisa bem legal e ao mesmo tempo uma coisa assim que martiriza muitas mães. Muitas mães ficam frustradas, muitas vezes. Sem necessidade nenhuma. Sem necessidade, tá? Sério? Sério? Eu vejo assim como tem mães que, ai, não vou fazer nada esse ano. Mas eu não fazer nada é por quê? Ela acha que não vai conseguir fazer nada bonito, né? Porque não pode gastar. O que a minha amiga dela fez, o que a minha amiga dela fez. Gente, isso é uma ilusão, sabe? Você consegue fazer um evento, por menor que seja, por mais curto que seja o seu bolso, bem bonito, bem legal. Tudo vai valer agora da pesquisa. Lembra que eu falei, no começo, uma coisa de pesquisar muita coisa? Gente, ali começa assim, como vou definir o tema, como vou fazer as coisas, é pela questão da pesquisa. Primeiro, tema que eu vou usar. O que eu vou fazer de tema pra poder, pra festa de aniversário? Não sei. Precisa ter tema, Camila? Precisa ter tema? Eu acho que não precisa ter tema, né? Uma dica que eu vou colocar lá pra vocês. Digamos que você tenha definido um tema, né? Ah, pra fazer agora, por exemplo, estamos em fevereiro, é bem calor, é quente, uma festa de sorvete, né? Vou oferecer um café de sorvete pros amiguinhos, vou decorar com casquinhas, né? O tema vai ser sorvete. Não desmerecendo nenhuma decoração aqui do país, nossa brasileira, mas muitas tendências, tanto de decoração de casa, estilo de vida, arquitetura, moda, muita coisa, gente, não é ditada aqui. Infelizmente, não é. Não é desmerecendo o que se cria aqui. Não é isso. Não a gente fala disso. Mas, se você botar lá, festa, decoração, festinha, sorvete, ou se você colocar lá, ice cream party, uma expressão em inglês, você vai botar, é nítida a diferença que você vai encontrar das inspirações. Das opções que você vai ter, das suas inspirações, né? Então, assim, essa é uma dica que eu posso dar bem legal. Quando você for pesquisar algum tema, pesquisa as duas coisas, né? Tanto em expressões em português, como em inglês, aí você vai conferir que a gente tá falando verdade. Bem legal, tá? Deve ter umas opções bem legais. E inspiração é tudo, é tudo, tá? Às vezes, tu vai olhar assim, Jesus, eu tenho isso aqui em casa, eu consigo fazer isso aqui sozinha. E, realmente, muita coisa que você consegue fazer sozinha. Não tem erro. Às vezes, assim, um painel, tudo de fitinha, de cetim cortadinha, sabe? Coisas assim, que nem tema Frozen, foi o que usaram muito, né? Que nem nossa. Bota um cortinado, atrás que você tem uma cortina, em casa, coloca atrás aquele pisca de Natal, aquele que parece uma cascatinha, acho que todo mundo deve ter algum pisca aí em casa, que seja de uma cor só. Coloca atrás, pronto, vai aquela coisa daquele efeito brilho, efeito gelo, sabe? Pronto, com coisas que você tinha em casa. Então, por isso que eu digo assim, a coisa da pesquisa, da inspiração, vai valer muito. Vem a gente falar assim, antes, precisa ter tema? Não. Não precisa ter tema. Gente, eu acho que, assim, ó, tá na dúvida do que fazer, faz sem tema, escolhe cores. Adoro cores, adoro, eu acho muito legal trabalhar com cores. Dá pra trabalhar muita coisa. Nossa, cores é uma, te dá uma opção muito grande do que usar, né? Então, você vai misturar, por exemplo, uma festa em tons de verde, em tons de azul pra menino, sabe? Coloca branco e cinza pra dar uma aliviada junto na cor, pra não ficar só dentro dessas cores coloridas, ou seja, cores neutras, né? Pra equilibrar. Eu acho bem legal. Eu acho que dá pra fazer muito bonito. Porque se você for comprar pratinhos, tipo, de um tema de festa, você vai pagar um horror de preço a mais, né? Aí você vai comprar um prato todo amarelinho. Lindo, né? Tipo, e é bem mais barato, bem mais em conta, né? Do que você comprar um, às vezes, um de personagem, né? Ah, mas o meu filho já consegue escolher as cores. Essa é a parte. A gente escuta muito isso, assim. Ele quer, porque ele quer. Do tema tal. Ótimo. Vamos lá, pesquisar. Mesmo assim. Outra coisa. Ah, eu gosto do Ben 10, eu quero o Ben 10. Mas se tudo é muito caro do Ben 10, qual é a cor do Ben 10? É o verde. Conversa com ele ali, ó. A gente tem o amanhã de falar com os filhos. Eu sempre gostava. Vamos fazer o verde do Ben 10. Tudo verde. Tu consegue, né? É entrar nessa coisa, assim, de convencer a criança de que tá dentro do tema, mas não precisa ter um personagem estampado em tudo. Eu sempre digo isso. O personagem não tem que estar estampado em tudo, gente. Não precisa. Se tem, pelo menos, criança tem em casa um boneco do Ben 10. Se ele gosta, os pais vão tentar ali. Pelo menos é de presente em alguma coisa do Ben 10. Sim. Ou ele tem a roupa do Ben 10, uma camisa do Ben 10. É lógico. É lógico. Não sei como é que funciona o nome do Ben 10. Esse bacto não é. Não é uma saia, hein, galera. Não. Não, o Júnior gosta do Ben 10, mas eu não sei. Não sei que ele se transforma um monte de coisa lá, que, sei lá. Vocês veem o nome aí que faz... Enfim, né? Essa coisa do Ben 10 não precisa estar tudo estampado, painel, bolo, bicho, camisa, não. Usa as cores do Ben 10, eu acho bem legal. E lá, às vezes, em cima do bolo, põe um bonequinho dele. No canto da mesa, põe um boneco grande. Veste o seu filho com a camisa do Ben 10. Pronto. Quando as pessoas chegarem na festinha, chegarem no evento, eles vão olhar todas aquelas cores harmoniosas, toda aquela coisa combinando. A camisa do Ben 10, menino, que fofo. Pronto, é o tema do Ben 10. A pessoa já vai saber. Você está estampado. Até é uma coisa que a gente comentou. Às vezes, você vai fazer em casa, ou só um bolo, uns docinhos, uma coisa bem íntima, assim, às vezes, só para os avós, alguém... Não precisa deixar de decorar. Você pode escolher cores, né? Claro. Não, bota tudo colorido também. Bota. Por menor que seja. Bota a toalhinha de uma cor que a criança gosta, ou a cor que escolheu, né? Os forminhos do brigadeiro, talvez uma cor. Tenta combinar as coisas, tenta fazer as coisas harmoniosas. Então, assim, como é assim? Então, sempre tem isso como base, uma cor neutra. Ou o branco, ou o cinza, ou o bege, nude, enfim. Tem que ter alguma cor junto ali que seja uma cor neutra para poder trabalhar. Então, por exemplo, não vai ter tema nenhum, é festinha de um ano da minha menina. Mas não vai ter tema, não vai ter nada, porque é simples, é pequena, não posso gastar. Ótimo. Um bolo vai ter que ter. Uma mesa ali para poder colocar o bolo vai ter que ter, né? Consequentemente vai ter que ter um fundo. Seja as árvores, que eu acho bem legal aproveitar isso, né? Às vezes aproveitar o que tu tens em casa mesmo. Seja uma parede branca, uma parede tijolavista, vai ter que ter alguma coisa assim. Então, ao invés de botar um bolo todo colorido de confete, né? Um brigadeiro com todas as forminhas, tudo que tinha em casa, vasca de gaveta, né? Tudo que tinha de forminha, catou e fez os brigadeiros, né? Faz um bolo todo branco, põe um lacinho rosa na frente. Pronto. Coloca todas as forminhas dos brigadeiros rosa, brigadeiro, é tudo chocolatezinho e de beijinho que é branco. Pronto. A harmonia em si das cores, você olhando tudo, esse contexto, tudo isso junto. Foi tudo simples e tá bonitinho, né? E vai tá bonitinho, vai tá legal. Então, acho que esse que é o lance, assim, é tentar sempre fazer as coisas harmoniosas, assim. Não é questão de bolso nesse caso, tá, gente? É questão só de combinar. É só a questão de ter um pouco, assim, de atenção no que você vai estar contando. Às vezes não gasta menos e faz uma coisa bem legal, né? Outra coisa que o pessoal também se pergunta bastante. Ah, o que eu coloco pra decorar na mesa dos convidados? Põe alguma coisa ou não, né? Sim, sim. Se vai ter mesa de convidados pras pessoas sentarem, pras pessoas ficarem sentadas, é legal botar alguma coisa, né? Por mais simples que seja. Então, por exemplo, assim, a pessoa vai fazer a festa de fazendinha, né? Ah, o que eu ponho na mesa pra decorar dos convidados? Põe uma garrafinha de chocolate, de leite de coco, uma garrafa simples, né? Sim. Coloca, como é fazenda, é uma coisa muito rústica, né? Então, assim, uma coisa que você tem que se atentar bastante é o estilo da festa. É uma coisa mais rústica, mais provençal, mais romântica, mais vintage, mais retrô. Existem estilos também de decoração. Fazendinha é bem rústica, é muita madeira, é muita flor de campo, muita palha, sabe? São coisas em esse estilo que remetem a texturas que são mais rústicas, né? Então, por exemplo, assim, ah, fazenda tem o quê? Pé de laranja, pé de acerola, pé de frutas, pé de limão, né? Pega esse tipo de coisa, coloca uma garrafinha, marca uma rendinha, pronto, tá pronto. Tá dentro do tema, você gastou o mínimo. Eu também gosto muito de fazer assim, ó, entrar em loja de apartamento de 99, sem querer comprar nada. Só pra ela ver o que tem. A gente vai encontrar lá um baldinho, bem bonitinho, fazer uma decoração, vai encontrar uma toalha já pronta, vai encontrar um vidro bem bonito, vai encontrar coisas que, meu, isso aqui eu posso usar em tal lugar. E depois eu uso em casa também, né? Isso que eu queria comentar contigo. Sempre que eu compro alguma coisa em casa, eu já compro pensando se eu pudesse usar isso aqui no futuro, né? Se não é algo descartável, né? Exatamente, então que nem se as garrafas, eu compro já pensando, vou guardar a garrafa pra poder usar, né? Ou então que nesse tempo eu comprei uns vasos de flores, porque eu gosto de ter flores em casa, mesmo não tendo nada, sim, gosto de ter flores floreadas em casa, né? Os vasos que eu pudesse usar depois. Comprei uma bandeja pra colocar umas frutas em casa, a bandeja já é bem neutra, branquinha, pra poder depois botar um bolo, botar alguns docinhos, alguma coisa. Então é coisas que não são só pra decoração, elas são pra meu uso em casa. Eu uso mesmo as coisas em casa e eu consigo aproveitar muito isso na festinha, assim, né? Tem que pensar em tudo, né? Muitas vezes são móveis que tu consegue até aproveitar de casa mesmo. É o criado mudo que você tem do lado da sua cama, é aquele centrinho de mesa lá da sala, onde você às vezes apoia os pés, apoia a copa, um monte de coisa, mas que é bonitinho, que combina com o tema. É aquele baú que tá na parte do meu filho lá, que deixa os brinquedinhos que dá pra usar, sabe? Então são coisas da decoração da tua casa mesmo, teu uso do dia a dia. Eu já fui em festinha do versário, que pegaram um baú pra botar os presentes que a criança ganhava dentro. Achei o máximo, assim, achei bem legal. Você aproveita muita coisa do que tem em casa, então esse também é um olhar que tem que ter, assim, você começar a passar na sua casa, assim, o que eu posso usar? Não precisa às vezes nem comprar, tu tem tudo que precisa em casa, só falta a criatividade. E o olhar diferenciado. Exatamente, tu olha as coisas com esse olhar, assim, mais crítico do que dá pra usar, o que dá pra mexer aqui, né? Outra coisa que eu acho bem legal, Sara, é a hora que começou a fazer a parte da pesquisa do tema, pesquisou, encontrou as coisas que acha bem legal pra fazer, não ficar mais pesquisando muito o tema, sabe? Muita coisa, porque a pessoa vai começar sempre a achar alguma coisa que, ah, mas o que também é bem legal pra fazer, e não vai se decidir com nada. E às vezes duas semanas antes... Pera o tempo de poder organizar o que fazer, né? Exatamente, duas semanas antes do evento, tá lá e desanima, sabe? Olha, não era isso que eu queria, não tô encontrando e não vou fazer mais nada, porque não consegue se achar. Só a hora que encontrou um tema, pegou as ideias, as inspirações, né? Salva tudo, vai trabalhando, já vai fazendo, já vai contratando os fornecedores, executando as pecinhas, enfim, o que quiser montar, né? Então eu acho que isso é bem legal, a hora que definir um tema, para as pesquisas, vai começar a fazer as coisas, põe a mão na massa, porque senão você vai sempre encontrar alguma coisa que também é legal de fazer. Sim, e aí passa um ano, um ano, né? Exatamente, salva, salva a ideia, faz a pastinha de inspirações lá, nesse próximo ano que com certeza vai se causar, não tem problema. E lembrancinha? Sim ou não? É uma coisa assim, muito fazer ou não fazer? Eis a questão. Então, lembrancinha eu acho uma coisa bem legal fazer, mas vai também muito dos seus valores e princípios e do seu bolso. Não que a gente quer pegar no pé da questão valores, mas realmente é isso, não tem como fugir muito do quanto você pode gastar, né? Então a lembrancinha, costumo dizer que existem dois tipos de lembrancinha. A lembrancinha é que realmente a pessoa vai levar para casa, vai guardar, vai ter por muitos e muitos anos por não ser algo perecível, que realmente se guarda, esse tem a lembrança, a ideia da lembrança. E a lembrancinha é que alguma coisa, um agrado que se dá ao final para poder agradecer o convidado, mas que é uma coisa perecível, uma caixinha com brigadeiros, um pacote de bala, que vai se perder essa coisa da lembrança com o tempo. Então isso vai depender muito do que a pessoa achou certo. Quando eu digo a pessoa, eu digo você, a pessoa que está organizando a festa. Sim. Do que você acha certo. Porque às vezes você tem o costume de guardar as coisas que ganha e às vezes não tem o costume. Acha que é mais fácil dar uma bala, alguma coisa para as crianças e a gente fazer e pronto, né? Então não vai muito do que você acha que é legal para a pessoa, né? Se você tem o costume de guardar as coisas, gosta de ter uma gaveta com todas as lembranças guardadas, acha isso muito legal, não quer dizer que todo mundo que você vai convidar também faça isso. Pode ser que às vezes aquela foto que você deu para o seu convidado, 15 por 21, bem linda para colocar na parede, você vai chegar na casa dele e não vai estar na parede da casa dele. Ele não tem a obrigação de botar uma foto. Não tem a obrigação. De outra pessoa ali, né? Exatamente. Então não fiquem chateados com esse tipo de coisa. Sempre se coloque no lugar. Você usaria isso? Você faria isso? Você comeria isso? Eu gosto, eu vou te dar. Se você gosta, tudo bem. Que tenha alimento e que às vezes um dinheiro que veio, mas é que nem o doce. A criança comeu aquilo ali, já comprou aqui fora dela. Pronto, tá bom. Não vai ter guardado nada, né? Então isso que tem que ser variado. Não dá para agradar todo mundo. Você tem que se agradar e agradar ter um bolsinho. E essa questão de dou para criança pequena, dou para os adultos. Para quem que eu dou as lembrancinhas? Isso que eu vou fazer, para quem que eu vou dar, né? Tudo vai depender do estilo da lembrancinha, né? Quantas crianças vão ter, quantos adultos vão ter. Isso vai depender muito. Então, por exemplo, lembrança de criança. É um livrinho para pintar uma caixinha de lápis de cor. Um adulto não vai querer isso. Tem lógica mesmo para um adulto, né? Então isso vai depender muito do que estilo da lembrancinha que você vai dar. Eu vou comentar bem rapidinho. No aniversário do Augusto, ela fez bolsas ecológicas, a Caléco Belles, né? Mas ela não botou o nome do Augusto, não botou a data do aniversário, não botou nada. Botou só uma frase. Justamente eu pensei assim, a pessoa vai sair com aquela bolsa andando, né? Aí está lá, lembrança, meu aniversário é Augusto, um ano, né? Pensei assim, não. Gente, eu usei muito essa bolsa. Eu até tinha abandonado a minha bolsa de sair fora daquela bolsa. Botava tudo lá dentro. E é legal, às vezes a criança bota, leva a mãe para casa do amiguinho, leva a roupa dentro. Brinquedos. Qualquer coisa assim que tu pode guardar, né? E não é tão caro, como tu disse, né? Às vezes saiu mais barato do que tu tivesse feito sozinha, né? Exatamente, eu botei bem na ponta do lápis, assim, realmente. Para mim, que tenho acesso aos materiais, que tenho um dom artístico, enfim, não sei como pode se dizer. Eu conseguiria confeccionar alguma coisa, eu botei na ponta do lápis. O tempo que eu ia levar para fazer aquilo lá, né? Sim. E eu comprando o item pronto e dando aquele item pronto. Para mim, compensava muito mais realmente eu comprar o item pronto e dar aquilo lá para frente, né? Então é uma avaliação também que tem que ser feita. Você tem o tempo de fazer isso, tem o tempo de confeccionar aquilo, você pode gastar com isso. Então vai depender muito do que você vai conseguir fazer, né? E falando em investimento, me pediram sobre ideias de lembrancinha, baratinha e tal. Um investimento que é legal às vezes as pessoas fazerem e que vai, tu vai poder, como é que diz? Usar, usufruir. Isso, vai se pagar com o tempo. São aqueles furadores, você fura, faz aquele stopper de brigadeiro, até para a própria lembrancinha se precisar, né? Sim. Existem furadores que a gente chama de furadores, furadores para quem não conhece, são ferramentas que fazem corte de papel. Que geralmente usam muita papelaria em festa, né? Sim. Então esses furadores são ferramentas neutras, são ferramentas básicas, que elas vão combinar com qualquer tipo de evento, qualquer festa. Então isso é legal às vezes fazer o investimento, porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, vou fazer tudo sozinho, fazer as lembrancinhas sozinhas, os convites sozinhas. Eu acho bem legal. Eu sou muito, muito a favor, eu apoio muito essa coisa da pessoa fazer sozinha, ser uma coisa bem handmade, bem feita à mão, sabe? A pessoa teve o carinho de confeccionar aqui, eu acho bem legal, porque não é só um item, tem todo um carinho, tem toda uma coisa junto com aquilo ali, né? Sim, com certeza. A par, tem que ter um investimento mínimo, assim, para a pessoa fazer, não tem como só o investimento pegar qualquer coisa, seja comprar um papel legal, seja ter uma ferramenta que vai poder usar por mais tempo, tem que ter, né? Não tem como fugir muito disso, dependendo do item que a pessoa vai fazer, né? Mas isso a pessoa vai estar avaliando conforme realmente a necessidade delas. Mas, acima de tudo isso, né? Apesar de tudo isso, de programação, compra, não compra, invista, faço, convido, né? Toda essa doideira aqui, lembre-se que é uma comemoração, é uma festa, tem que ser uma coisa legal, uma coisa alegre. Para pegar de estresse. Para dar peti, brigar com o marinho, brigar com o cachorro, pagar periquito, mandar o filho embora de casa, né? Então, eu tenho que cuidar muito para não ter essa coisa, assim, de realmente ser muito apreensivo, uma coisa muito pesada, né? E ele ia chegar lá na hora do evento com aquela cara, assim, que não dá para saber se está legal ou não está, se não gostou, né? É verdade. Então, tem que ser, sentem o clima da festa, né? Sentem. Então, tem que ser uma coisa gostosa, né? Então, sempre, né? Pensem nisso. E eu costumo dizer que tudo está muito ligado ao planejamento. Se sair e falar do planejamento, com certeza, vai acabar. Então, assim, se a pessoa se organizou, não adianta querer, assim, uma semana antes, querer fazer um monte de coisa. E chegar no dia vai se frustrar, né? Então, tem que planejar com antecedência, tem que programar, tem que pensar. Para o menor que seja, para o menor que seja. Ah, não vou fazer festa grande, vou fazer algo em casa, mas tá. Então, eu vou fazer umas coisas bonitinhas, baratinhas, para só o pessoal da família. Exatamente. Mas organiza, que daí você não vai se frustrar e sabe quanto tempo que tem que correr atrás. Então, as coisas, vai querer fazer sozinho? Perfeito. Fazer sozinho envolve o seu tempo de correr atrás das coisas, de pesquisar, de confeccionar as coisas. E continuar a cuidar do filho, da casa, etc e tal. Você tem que fazer isso, não vai entrar em uma bolha, ir para um lugar, fazer tudo e depois pegar e voltar. Não tem como. Então, a pessoa tem que pensar em tudo isso. E planejamento é a chave. Se organizar é a chave do canal, eu ia dizer. Chave do canal. Se planejar, realmente é, eu acho que é segredo. Para a coisa realmente fluir, a coisa dar certo e você poder curtir e aproveitar no dia, que eu acho que é o mais importante, que eu acho bem legal. Obrigada, querida, por todas essas dicas valiosas. Obrigada a você, querida. Falar aqui no canal, né? Obrigada, né, por ter me convidado. Espero ter ajudado, meninas. Qualquer dúvida, não assiste o canal, tem a sala aqui que vai fazer todo mundo. E pode gravar de novo. Se vocês gostarem, tiverem mais alguma dúvida de alguma coisa, talvez a gente ainda não tenha falado aqui, né? É muito assunto para falar. É muita coisa. É muita coisa, é um mundo muito gostoso, assim. É um mundo bem legal para poder curtir, para poder fazer. Então, às vezes, não dá para falar tudo, assim, né? Mas, super à vontade, né? Já estão me convidando novamente, se quiserem. E aí? Estou super à vontade para poder retornar e conversar com vocês sobre o assunto. Legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem de compartilhar esse vídeo, curtir, avaliar, se inscrever aqui no canal do YouTube, tá? Vamos chegar a mil inscritos. Estamos lá. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Eu, parece que não acabou, você tá? Eu tô no meio do... Acabou? Quer falar de novo? Não, 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 não. O que que é? Ah, é um beijo, né? É, foi o almoço, eu não tô no meio do céu. É, eu te falo, sabe? A gente fala, eu boto a imagem, entendeu? Aham, entendi. Não é de final horas, a gente falando. Ah, entendi. É, eu te falo, eu tô no meio ziem__u também. Aham, entendi. Tchau, tchau. Aham, tchau. Aham. Aham, tchau, matto. Aham. 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 Legenda Adriana Zanotto